Após relermos Akira depois de alguns anos, um dos primeiros painéis do mangá nos chamou a atenção. A explosão que ocorre em Tóquio parece muita com a que ocorreu em Lulusia. No começo eu estava pensando apenas que era uma coincidência e continuei a ler. No entanto, conforme avançava nas páginas, vi que as coincidências estavam ocorrendo com muita frequência e que talvez eu estivesse descobrindo o segredo de quem é Imu e qual é a sua aparência. Após uma pesquisa minuciosa, sinto que Imu não é um homem, uma mulher ou até mesmo três trolls empilhados nos ombros um do outro. Sua aparência, na verdade, é muito mais simples que isso. Minha conclusão é de que Imu é uma criança com aspirações de dominar o mundo. Uma criança que recebeu a juventude eterna e que está viva desde o século vazio. Durante essa pesquisa, acreditamos ter encontrado um prenúncio de Oda para adicionar alguma base a essa teoria. Nesse vídeo nós vamos falar sobre uma das crianças mais conhecidas de One Piece e que pode ter revelado a aparência de Imu muito antes da simples menção dele no mangá. E essa criança é a Sugar. Ela é uma criança que comeu a Robi Robi no Mi e ganhou a juventude eterna. Durante anos, ela roubou as memórias dos moradores de Dressrosa e sozinha manteve um reino inteiro sob seu controle. É seguro dizer que, na realidade, foi isso mesmo que Imu fez. Existe todo um século vazio do qual o mundo não tem conhecimento, exceto pelos vários poneglyphs espalhados pelo mundo que explicam os segredos da história esquecida. Imu aparentemente controla o mundo inteiro das sombras sem que ninguém saiba, exceto por alguns. Eu sinto que esses paralelos entre Sugar e Imu foram completamente intencionais. Acho que Oda, através de Sugar, nos deu uma provocação de Imu antes mesmo que ele aparecesse na história e nesse vídeo nós vamos provar que eles estão bastante relacionados. Mas antes de mais nada, vocês estão no canal Supernovas, o canal favorito do Shiro Oda. Meu nome é Samuel e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Esse vídeo foi inspirado numa teoria que a gente encontrou no Reddit, então os links, como sempre, vão estar aí na descrição se vocês quiserem dar uma olhada lá. Além disso, nós batemos a meta de 70 mil inscritos e nós queremos agradecer muito a vocês por isso. E se vocês ainda não são inscritos, já se inscrevam aqui embaixo e deixem seu like pra nos apoiar aqui no canal. Então, sem mais enrolação, vamos direto pra esse vídeo. Eu descobri como Imu vai ficar depois de reler Dressrossa. Vamos compartilhar os principais insights aqui para que você também não precise reler essas coisas antigas novamente. Quando Imu for revelado, ele se parecerá exatamente como Shuga, porque está usando o corpo dela. Calma, vamos por partes aqui. Até agora, vimos apenas a silhueta de Imu e mesmo isso não ajuda muito. Ele veste uma longa túnica e não podemos ver sua verdadeira forma. Tentar adivinhar sua altura também é perda de tempo, porque o Oda é comicamente inconsistente quando se trata disso. Porém, existem três características que olhando mais de perto, relevam coisas chocantes sobre Imu. Suas mãos minúsculas, sua coroa alta e seus olhos redondos. No capítulo 906, quando Imu segura o poste de recompensa de Luffy, os seus dedos são mais curtos do que as letras da palavra procurado. No capítulo 908, quando ele quase toca uma borboleta com a ponta dos dedos, sua mão parece pouco maior que o inseto. No painel antes do Oda focar nele, vemos que seu braço está totalmente estendido. No entanto, parece tão curto que ele dificilmente poderia colocá-lo sobre a cabeça. O braço também é tão fino quanto de um boneco. As mãos minúsculas de Imu levaram a muitos a acreditar que ele é uma mulher. Mas mesmo uma mulher adulta teria mãos maiores e braços mais longos e grossos. Essas são as mãos e os braços de uma garotinha. Mas o governante secreto do mundo certamente não é uma garotinha. A silhueta não é a do Imu real, apenas de um corpo que ele está ocupando no momento. E é interessante pensar que todos os serafins têm formas de jitibucar as crianças, assim como a provável forma de Imu. O Oda está de certa forma nos preparando para ver crianças lutando e talvez diminuir um pouco do choque de termos um vilão tão poderoso em um corpo de uma criança. Imu foi apresentado logo depois que vimos Doflamingo deitado em Pelldown e falando sobre o tesouro secreto de Mary Joa. O que se encaixa bem, porque os dois estão ligados. Não apenas porque Dolph provavelmente sabe sobre Imu, mas também porque ele é aspirante a Imu. Ele deseja ser o Imu. Ele governou Dressrosa de forma tão opressiva quanto o rei secreto governa o mundo e planejou assumir o trono vazio. A pedra angular de sua história, no entanto, era uma garotinha. Sugar transformava muitos em brinquedos e os fazia trabalhar para a família Don Quixote. O corpo dessa garota é atualmente controlado por Imu. Sugar tem uma quantidade surpreendente de semelhanças com ele. Além de suas mãos minúsculas, outra das poucas dicas visuais que temos é a coroa alta. Sugar também usa uma, mas de tamanho mais modesto. Imu é um rei, então faz sentido que ele use coroa, mas não há razão nenhuma para Sugar usar uma. Imu comanda o governo mundial que escraviza as pessoas e Sugar escravizou pessoas em nome de Doflamingo, transformando-as em brinquedo e criando contratos vinculativos. Ambos se escondem. Imu só foi visto no castelo de Pangeia e mesmo lá ele passa a maior parte do tempo na Sala das Flores. Sugar estava escondido na Torre Executiva. Trebo até afirmou que nenhum estranho saberia de sua existência. A existência do próprio Imu também é um grande segredo. Talvez o maior deles. Por fim, ambos são capazes de deletar informações da memória coletiva. Quando Sugar transforma as pessoas em brinquedos, sua família e amigos se esquecem delas. Imu não apenas eliminou completamente um país, mas também proclamou que Lulusia nunca existiu. Quando Doflamingo caiu, Sugar foi presa, mas sua história ainda não terminou. Recentemente vimos o S-Shark usando a Akuma no Mi do Sr. Pink, ou uma cópia dela. Portanto, os executivos de Doflamingo não foram enviados apenas para Impel Down e o governo pode estar fazendo uso deles. A Akuma no Mi de Sugar é três em uma. Dá a capacidade de transformar qualquer pessoa em um brinquedo obediente, de deletar todas as memórias sobre essa pessoa e impedir o envelhecimento do usuário. A transformação em brinquedo por si só, narrativamente, já teria sido suficiente. A imortalidade dessa personagem não desempenhou nenhum papel até agora. O UD poderia ter escrito o Dreadhross sem dar vida eterna a Sugar. E nós duvidamos que ele tenha feito isso apenas para criar uma Loli. Tantas pessoas desejam uma juventude perene ou uma vida eterna. O fruto de LAL vale cinco bilhões porque o usuário pode dá-lo a alguém. Um efeito tão importante não foi adicionado a Akuma no Mi de Sugar apenas por design. Tem que ser relevante para um plot no futuro. Do Flamingo afirmou, ele já teria dominado o mundo se tivesse a Opa e Opa no Mi em um determinado dia no passado. Ele sabe de algo importante sobre Mu e dessa forma consegue chantagear o governo mundial. Seu plano aparentemente envolvia a mudança de personalidade, o que permite que você troque de corpo com os outros. Ele poderia já ter tentado trocar com o Imu e na verdade essa é a nossa aposta. Se ele fizesse isso e Mu já fosse imortal naquela época como muitos acreditam, ele também não precisaria da Opa e Opa no Mi para ter a juventude perene. A mudança de personalidade por si só teria dado a ele um corpo que não estava mais envelhecendo. Poderíamos inferir então que Imu não era imortal no dia que Doflamingo teria executado seu plano, mas tenho certeza de que Imu deseja a imortalidade e estava trabalhando para alcançá-la. Uma das características mais marcantes de Imu são seus olhos, sempre arregalados e com anéis ao redor de sua pupila. Conhecemos alguns personagens com olhos arregalados, que diferente de personagens com olhos normais que às vezes ganham anéis para um painel, para enfatizar uma emoção, eles são sempre assim. Dois que os tem, independentemente do estado emocional, são Mihawk e Hakuba. Hakuba não é uma pessoa independente, ele é um demônio que dorme no corpo de Cavendish e às vezes assume o controle. Quando ele o faz, os olhos de Cavendish ficam com olheiras, enquanto que os olhos de Mihawk estão sempre com olheiras, talvez por razões análogas. Ele não tem nenhum demônio dentro de si, mas carrega uma espada que pode ser vista como tal. Em Wano, aprendemos que espadas muito fortes têm personalidade própria. O Wanda até desenhou alguma delas, inclusive as de Mihawk, antropomorfizadas. Mihawk dominou sua espada tão completamente que a consciência de sua espada habita seu próprio corpo o tempo todo. Assim como Hakuba, existem duas mentes em seu corpo, o que causa esses olhos. Luffy também os tinha quando ativou o Gear 5, e sabemos que as frutas Wands têm vontade própria e parecem carregar a alma e a personalidade do seu antigo portador. Isso fica explícito na forma como os Unisha reconhecem os batimentos cardíacos de seu antigo companheiro, Joy Boy, quando Luffy desperta sua fruta. Mesmo princípio. Portanto, os olhos arregalados de Mu indicam que ele não está sozinho em qualquer corpo que esteja, ou algum demônio, fruta do diabo, lâmina ou algo daquela espada está dentro dele. Ou, ele é o demônio que assumiu o controle do corpo de outra pessoa. E é esta última que nós estamos defendendo aqui. Em Dressrosa, fomos apresentados a um personagem que tem que compartilhar o seu corpo. Cavendish tem um demônio dentro dele que às vezes assume o controle. Quando Cavendish e Hakuba estão conscientes, os olhos ondulados aparecem. E Mu também tem esses olhos, sendo a terceira característica que mencionei no início. Acredito que os anéis estão lá para indicar que Mu compartilha o corpo com alguém. O Rei Secreto não é como Cavendish, ele é como Hakuba. Não o anfitrião, mas o intruso. A eterna juventude de Shuga faz dela o recipiente ideal. Cavendish fica exausto com as ações de Hakuba, e talvez Mu seja tão forte que seu controle envelhece drasticamente o hospedeiro. Por isso que Doflamingo diz que o poder apodrece rápido demais. Isso faria de Shuga um dos poucos que poderiam resistir a essa possessão. A revelação de Mu e fazê-lo se parecer com Shuga iria surpreender e confundir o leitor, talvez até mesmo chocá-lo da maneira que ela ficou com o Sop. Shuga sendo dominada por um demônio como Hakuba faz sentido por dois motivos. No esconderijo da personagem havia um carrossel com cavalos brancos, e Hakuba é literalmente cavalo branco em japonês. Em segundo lugar, Cavendish foi a pessoa usada para mostrar a habilidade de Shuga. Ele é a primeira pessoa que a vimos se transformando em brinquedo e fazendo um contrato. Como Hakuba, Shuga assumiu o controle de Cavendish. Ela o transformou em sua ferramenta e agora Imu a transformou na sua. Mas com isso, não estamos dizendo que Imu é um demônio como Hakuba. Ele é um ser humano com um corpo real. Esse corpo é mantido em segurança no castelo Pangeia, e possuir outras pessoas permite que ele saia sem arriscar a morte completa caso seja derrotado. Doflamingo fez algo semelhante através dos clones de cordas. Kairos, o pai da Rebeca, confundiu um deles com o verdadeiro Doflamingo, decapitando e erroneamente acreditou que ele havia derrotado o verdadeiro demônio celestial. Podemos ver algo semelhante com Imu, onde ele é derrotado no corpo de Shuga e descobre-se que o verdadeiro Imu está bem. O Rei Secreto também poderia fazer isso para assumir uma identidade falsa. Ou ele poderia de alguma forma estar ligado a Mary Joyce, incapaz de sair com esse corpo real. Seja qual for o motivo, Luffy terá que invadir o castelo Pangeia, superar muitos guardas até que ele esteja diante do verdadeiro eu de Imu. Nós não sabemos por que ele pode assumir o corpo de outras pessoas. Nesse ponto, Vegapunk até mesmo poderia estar envolvido. E Shuga provavelmente não foi a primeira escolha. Doflamingo a estava mantendo escondida, e apenas sua queda tornou o governo mundial ciente dela. O plano original era que Imu tomasse posse de Bonnie, mas ele conseguiu escapar. Bonnie pode manipular o envelhecimento. O efeito de sua comodomia é temporário, mas ela provavelmente pode reativá-lo repetidamente em si mesma. E assim manter sua idade constante, o que na verdade também é a vida eterna. A Shuga é uma ótima substituta para Bonnie. Elas têm muito em comum. A Bonnie tem um pierce sobre o olho direito, e Shuga tem um monóculo sobre o olho esquerdo. Shuga usa orelhas de urso, assim como o pai de Bonnie, Kuma. Bonnie é uma princesa, e Shuga usa uma coroa. Bonnie é do reino sorbet, e Shuga recebeu o nome de um ingrediente principal do sorbet. O açúcar. Bonnie come pizza na maioria de suas aparições, enquanto Shuga é vista comendo exclusivamente uvas. E por último, Shuga nasceu há 22 anos, mas parece ter 10. Bonnie, no entanto, parece ter 22 anos, mas poderia ter uma idade completamente diferente. Lucy apenas afirmou que Bonnie poderia ser morta, porque ela não era mais necessária. Antes da queda de Doflamingo e da captura de Shuga, esse não era o caso. Quando a Kainu capturou Bonnie, depois de Marineford, ele soou como se o governo ainda tivesse alguma atividade para ela. Agora que Imu tem Shuga, o governante secreto perdeu o interesse sobre ela. Mas como eu já disse, Shuga será tirada dele. Então o governo procurará novamente por Bonnie, fazendo-a voltar novamente para a obra como estamos vendo agora no arco de Egghead. E eles podem capturá-la e transformar no próximo receptáculo de Imu. E agora vamos falar da batalha final contra Imu, e como essa possessão vai ser abordada na obra. Doflamingo governou Dressrosa como Imu governa a maior parte do mundo. Acreditamos que o ataque ao castelo Pangeia será semelhante ao ataque ao palácio de Dressrosa. Em cada porta, um forte inimigo estará esperando. Os Gorosei e os nove cavaleiros sagrados são vilões suficientes para que os Chapéus de Palha derrotem antes da batalha final contra Imu. Os Chapéus de Palha e seus aliados irão enfrentá-los para que Luffy possa se mover mais fundo no prédio até que ele finalmente esteja na frente de Imu. Mas antes de lutarem contra o verdadeiro Doflamingo, eles tiveram que lidar com imitações. Doflamingo foi capaz de usar sua comonomia para criar clones de cordas que se pareciam exatamente com ele. Imu e Doflamingo são semelhantes em diversos pontos, e nós acreditamos que Dressrosa e o arco de Mary Joyce também serão o espelho um do outro. Assim como havia Doflamingo falsos, também haverá Imus falsos. Ele terá seu corpo real protegido no castelo Pangeia, mas sairá de seu esconderijo possuindo outros. Assim, ele terá que ser derrotado mais de uma vez. Isso pode ter sido confirmado com seu poder revelado no último capítulo e sua muito provável habilidade de possuir outros corpos e mudar sua forma. Imu irá possuir todos no castelo Pangeia e deixar tudo com aspecto sombrio e aterrorizante. E cada batalha precisará ser superada com determinação além de força bruta. Espero que Imu seja derrotado ainda enquanto estiver no corpo de Suga. Ele precisará de um novo, que provavelmente será o de Bonnie. O governo mundial estava interessado nela, e não é difícil entender o porquê, já que ela pode manipular o envelhecimento. Muitas pessoas especularam que ela mantinha os Gorosei jovens, mas isso não faz muito sentido, pois eles não parecem jovens, e o incidente com a fruta de Luffy mostrou que eles não estão em suas posições desde o século perdido. Então provavelmente eles não são imortais. Além disso, a Akuma no Midi Bonin tem apenas um efeito mais curto sobre os outros. Mas mesmo que o efeito diminua, ela deve ser capaz de manter a sua própria idade constante, reativando-a repetidamente. O que também a tornaria mortal, e portanto, um receptáculo desejável como Suga. Existe claramente uma conexão entre Imu, Sugar e Bonin, e isso nos deixa curioso para saber como Oda vai trabalhar essas relações na obra. É claro que pode ser diferente do que expusemos aqui. Acabamos de conhecer Vegapunk, que se dividiu em diferentes corpos. E logo após isso, vimos Imu provavelmente possuindo os corpos dos Gorosei com seu poder. É como se o Oda estivesse tentando nos preparar para algo desse tipo que apresentamos aqui. Pelo menos isso demonstra que em One Piece, mente e corpo são tanto independentes. O que é um requisito se assumir que controles de corpo sejam reais. Mas no mundo de One Piece, essa habilidade não é tão louca assim. Talvez o Vegapunk tenha tornado isso possível. Ele conhece Bonin há muito tempo, e ele poderia ter sido encarregado de prepará-la para ser assumida pelo Rei Secreto. Mas ela escapou, e o governo mundial pôs as mãos em Sugar. Esse pode ser até o motivo de Kuma ter se entregado ao governo para proteger a sua própria filha. Um tesouro inestimável que foi mantido escondido deles pelo astuto do Flamingo, até que Luffy o derrotou. E é claro que a forma final de Imu não será de Sugar ou de qualquer outra criança. A sua forma final provavelmente será de um monstro gigantesco e horrível. Um verdadeiro monstro do medo e do caos. Mas pensar que toda essa energia caótica e obscura que vimos no último capítulo está presa no corpo de uma criança é simplesmente incrível. O Oda com certeza surpreenderia a todos com essa revelação, e muitas teorias sobre a sua aparência seriam totalmente erradicadas. Mas é claro, aqui no canal vocês têm todas as revelações do Oda em primeira mão. O que vocês acharam dessa teoria? Bizarra demais ou faz algum sentido pra vocês? Comentem aí embaixo. Ah, e só mais um complemento. Imagine se na ligação para o Dragon, nas proximidades do Reino Lulúzia, Sabo não tivesse sido interrompido e o que ele tivesse dito fosse. Mas o trono vazio não estava vazio. Eu vi uma criança sentada no trono. E é com isso que encerramos esse vídeo galera, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like e comentar aí embaixo o que vocês acharam. E se inscrever no canal se vocês ainda não são inscritos. Nesse final de semana nós faremos live aqui no YouTube e lá na Twitch do canal. Então já ativem o sininho pra não perder nada, porque nós vamos falar sobre o trailer do live action de One Piece e muitas outras informações. E não se esqueçam de checar os links na descrição pras nossas redes sociais e os links originais dessa teoria lá no Reddit. Nos vemos no próximo vídeo e é isso galera, valeu!